Música Oi, amorzinha! Pra começar esse vídeo, eu vim deixar beijoso Eu botei aqui nas comunidades pra vocês deixarem o nomezinho de vocês Que eu ia mandar beijo, já tem quase 100 nomezinhos Então eu falei, eu vou correndo mandar beijo pra esse povo Pra minhas amigas, mandar beijo pra minhas amigas Bom, quero mandar um beijo lindo pra Denise Silva Beijo, Denise Silva, ela tá sempre por aqui também Aninha de São Luís do Maranhão Tem bastante gente de São Luís do Maranhão por aqui Um grande beijo pra vocês Glaucia Leslie, beijo Glaucia Chaya, é Chaya ou Chaya? Chaya ou Chaya? Chaya da Guia, beijos linda Kate Suellen do Rio Grande do Sul Outra Xará, ó, ontem mandei beijo pra uma Xará Eu tô mandando beijo pra outra Xará Um beijo, Su Dinha Guedes, beijo Dinha Marta Arão da Bahia, beijo Marta maravilhosa A Gilmara do Rio de Janeiro, gente Eu amo Rio de Janeiro Beijo, Gilmara Beijo, Rio de Janeiro Tô com saudade de você Alcione Kelly de Pernambuco Um beijão pra você, minha linda A Priscila também pediu um beijo É a Pri Kremers Tá assim, o nomezinho dela do perfil Um beijo, Pri, pra você também Cintia da Silva Beijo, Cintia Elionay Guilmar de Maruim Ela é de Sergipe Um grande beijo, Elionay E a Ana Lúcia também de São Vicente, São Paulo Pertinho de mim, Ana Você tá pertinho de mim Beijo Amine Araújo Beijo, meu amor Wesley N Ela é uma fofa Essa Wesley N W Ela é muito fofa A gente, ela tá sempre comentando aqui Sempre me ajudando em muitas coisas Então, ó Um grande beijo pra você, Wesley N A Eliane também Eliana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul Um beijo, Eliana A vovó Celeste Beijo, vovó Bens, avó Rebeca Sara Um grande beijo pra você também Adelaine Patrícia Beijão pra você, Adelaine Luzinete Muitos beijos pra você, Luzinete A Marli Muitos beijos, Marli Fernanda Passos Beijão pra você também, Fernanda E Dilma Alves Muitos beijos Pra você também, Dilma Ena Rodrigues A Oriane E Celésia Um grande beijo pra vocês, tá? Suas lindas Eliette Camille Isabel Da Paraíba Um grande beijo pra você também, Isabel Camille Eliette Eliette é o nome da minha tia Tem uma tia que chama Eliette A Gê Silva também Ela é do Ceará Tem muita gente ali Lá de cima Daquele cantinho bom Um grande beijo pra vocês Dislane Elisângela Que é minha mãe E sua fã A gente não perde seus vídeos Ai, que coisa linda Beijo nas duas Tisha Holanda Beijo, meu amor Neiane Gonçalves Que é uma querida Ela tá sempre aqui comentando Sempre deixando sugestões Sempre aqui interagindo Beijo, Neiane Jéssica Carla Jéssica Carla Que também é outra querida Um grande beijo pra você Jéssica Edilene Cocos Muitos beijo da Bahia Muitos beijos pra vocês Muitos beijos pra vocês Beijo, Rosalie Beijão pra ti também E... Ufa A Nira Moro No Maranhão A gente tem muita gente De todo o Brasil Aqui no canal E cara Um beijo enorme pra todo mundo Vocês são demais Caras demais Quando eu falo que eu quero Socar a cara de vocês É que não tem Não tem Não tem limite Vocês não tem limite De fofura O beijo no coração De todo mundo E agora sim Vamos para o beijo Vamos bater a perna, amiga Vamos ali e voltar Porque não posso ficar na rua Tá? Vou me encontrar agora Com a Bia, linda Se eu me encontrar com ela mesmo A gente já vamos voltar Pra nossas casas Que eu vou levar Umas coisas pra ela E hoje eu vou fazer com vocês Aqui uma make Pra usar máscara Inclusive minha máscara Já está aqui, olha só É uma das, né? Porque eu tenho várias Então, ó Nós vamos trabalhar Mais essa parte aqui, né? Mais essa parte Por quê? Quando eu tô de máscara Eu não coloco base No rosto todo não, gente Não dá A máscara fica toda melada Toda manchada Porque base mancha, né? Roupa, tecido Eu não faço Então o que nós vamos fazer? Eu vou trabalhar Só nessa parte aqui Tá? Então eu vou tirar Bem a olheira Tá bom? Vamos fazer umas coisinhas Mais nessa parte aqui do olho Tá? Gosta de vídeos de make Você também tem coleção de máscara Dá até preguiça De fazer maquiagem Porque Ah, eu vou fazer maquiagem A máscara vai tampar tudo Calma, amiga Tem uma solução aí Já deixa o like do amor Daqui do amor Se inscreve no canal Pra mais vídeos Tá bom? Se inscreve aqui também E é isso Vamos começar Eu nem peguei ainda As coisas que eu vou usar hoje Gente Não, não peguei Vamos precisar de um corretivo Ou uma base Que tem uma cobertura boa Tá? Uma cobertura boa Eu vou usar minha base da Tracta Porque eu adoro essa base da Tracta Mas só não sei onde ela tá, né? Pera aí Sim Ó Eu uso a cor 05 Tá? Mas eu uso ela como corretivo Eu não uso ela como base Porque ela é um pouquinho mais clara do que minha pele Se bem que eu nunca mais testei ela É... Depois do... Do verão, né? Porque no verão ela não dá pra mim Ela fica bem clara E nós vamos colocar aqui bastante base Ou bastante corretivo de alta cobertura Só nessa parte mesmo Vou colocar um pouquinho aqui também A gente dá uma espalhadinha É uma maquiagem meio... Meio falsa, né? Porque... Tem uns lugares e outros não Né? No rosto Tem base de um... E estou usando o visor aqui pra poder estar me vendo Espero que dê tudo certo Vou pegar aqui uma esponjinha Um pincel pra esfumar Ó Meu preferido Vou dar uma esfumadinha Em tudo Coloca aqui em cima também, tá? Ó Na pálpebra Pra cobrir Ó Já deu uma diferença, né? Já deu uma diferença Assim Não vou levar pra baixo Se eu levar pra baixo Vai sujar a máscara Porque nesse... Nesse lugar aí que vocês estão vendo Já suja Já pega um pouco, sabe? Não tem jeito A gente fica mexendo, né? Quando a gente começa a falar Assim aí já... Começa a manchar Mas... É melhor manchar só o comecinho Do que manchar A máscara toda Que base mancha Ó Não vou trazer muito pra cá não Também por causa da... Da máscara Mas aqui no olho Olha E já deu diferença Já parece que eu tô com base No rosto todo, né? Mas não tô Ó Essa base da Tracta A gente tem uma cobertura ótima Ela é muito sequinha Então por isso que eu gosto dela também Vou colocar aqui também Um pó solto Hoje eu vou usar o da Abelha Rainha Que eu adoro Deixa eu pegar aqui Esse pozinho aqui, ó HD Eu amo esse pó Nossa Ele é maravilhoso, gente Vou colocar aqui Eita Tem um tantinho aqui Vou pegar uma esponjinha Vou aplicar aqui embaixo Esse pó Só aí mesmo Então a gente tem um corretivo, né? No meu caso a base E um pouquinho aqui também Esse pó da Abelha Rainha É um pó translúcido Então ele não tem cor Por isso que eu gosto dele também Antes de ele ser fininho Uma selagem boa Ele não tem cor Então vai ficar ótimo Agora vamos fazer um fundinho Do nosso olho, tá? Vou usar essa paleta aqui, ó Da Natura Que eu adoro Hoje eu tô usando vários produtos De várias marcas, né? Cês tão vendo, né? Esse quartetinho aqui Que eu acho divino Da Natura A Cintia que me enviou Cintia é linda Ela vende, tá? Tá aqui embaixo Na descrição Ó Só um fundinho só Olha só Vou dar uma corzinha, tá vendo? Tô pegando aqui A corzinha mais escura Aqui da paleta Faz um fundinho Pra parecer Que a gente tá super maquiada Mas a gente não tá É só o olho mesmo Porque na boca Eu não passo nada A gente só passa Bem pouquinho ainda Um lip balm Porque fica pegando Na máscara, né? Aí eu coloco só um pouquinho Às vezes eu coloco Um lip tint Aqueles batons de 4 horas Que acabam sendo quase lip tint, né? Ou lip tint também Aqueles batons da nossa época Aí eu tiro o hidratante E fica só a corzinha Às vezes eu faço isso também Mas como eu não vou tirar a máscara Pronto Eu amo esse quarteto, Cintia Amo esse quarteto Ele é muito lindo De muito versátil Você vai precisar usar ele De blush, de sombra De várias coisas Vou dar uma limpadinha Aqui na minha sobrancelha Vou tirar o excesso de pó De base Que tenha fitado Porque sempre fica um pouquinho Ó Olha o cotonete Como é que fica Sempre pega um pouco Aqui na sobrancelha Então limpa bem E vou dar uma contornada Na minha sobrancelha Com o que? Vamos ver o que eu acho aqui Acho que com um lápis De sombrancelha da Natura Que eu também gosto bastante Natura da Aquarela Esse eu vou precisar do espelho Esse eu vou precisar Peraí que eu vou pegar O espelho aqui da sombra mesmo Ó E vou dar aqui umas Uma leve Preenchida Ó Leve Eu tô gostando muito Da minha sobrancelha Mais naturalzinha Sabe? Ó Olha a diferença Mas hoje Como a gente vai estar de máscara A gente vai dar uma realçada Nessa parte aqui Que é a única parte que aparece mesmo Ó Tá vendo? Aí aqui no começo Só dou uma sujeirinha Assim ó Eu não gosto daqui tão marcada Não Gosto daqui mais natural mesmo E vou pegar aqui a esponjinha Vou dar uma esfumadinha Assim amiga Ó Já deu diferença né No nosso olhar Já mudou sim Vamos passar um lápis nude Na linha d'água Vou usar esse também aqui ó Ó da Belly Angel Deixa eu ver se eu acho ele Não tá achando mais nada Ah Caiu meu batom Súlia Poderia fazer um delineado? Deveria Tá? É ótimo fazer um delineado aqui Simples Acho que vou fazer um simplesinho Com vocês Sabe? Só uma marcaçãozinha Mas é porque eu tô com pressa Se não fazia bem um gatinho É tudo pro olho aparecer né gente Porque é o olho que vai aparecer só Ó Achei lápis da Belly Angel Que é um jumbo Vou passar aqui na linha d'água Sim Eu amo esse lápis Ó Olha só Dá uma diferença no olhar Minha amiga Vamos tirar aqui esse pó Esse pó da velha rainha Olha Tira tudo Se vai espalhar pelo resto do rosto Gente Pode Mas A gente tá trabalhando mais essa parte aqui só Eu evito de levar pra baixo Porque vai manchar toda a minha máscara Fiz isso Agora vou pegar uma paletinha Vou pegar essa aqui que tá aqui mesmo Essa aqui da Luizance Ó Vou pegar esse tonzinho aqui E vou fazer aqui embaixo na Rente 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 Cílios inferiores Vou colocar aqui Marronzinho aqui embaixo Aqui ó Só pra Ah Ah Só pra marcar um pouquinho Só o comecinho assim Tá vendo Já tô inventando Porque eu não ia nem fazer isso E agora meu amor E agora Ah vou fazer o delineado né Já esqueci Vou dar um delineado Só normal Sem gatinho Sem nada Eu tenho uma caneta aqui Da Arubirose Da Arubirose Olha A caneta da delineadora Mas eu não curto muito ela Gente Eu acho ela meio falhada Meia aguada Sei lá Vou dar mais uma chance pra ela Vou usar agora de novo Vamos ver se o problema sou eu mesmo Delineado aqui com essa caneta da Arubirose Que eu não gosto muito Do delineado normal Sem gatinho É hoje parece que tá melhor Tá mais pertinho Será que é porque tava novo Gente? Que tava tudo aguado? Eu lembro que eu usei Eu comprei na correria Comprei numa farmácia Até eu lembro Ó só assim só Tá? Peraí que eu vou fazer no outro Amores Já fiz no outro olho Então eu lembro que eu comprei essa caneta Na farmácia Na correria Ela ficou ralo Mas hoje eu achei que ela ficou mais bonitinha Ficou mais bonitinha amiga Bom É isso Agora eu vou passar muito rímel Cara Muito rímel Qual que eu vou usar hoje Escolher um bem bom Um rímel bem bom O rímel sorteado O rímel sorteado do dia é Turbo 5.0 Da Eudora Sou Que eu amo É uma das minhas máscaras de cílios preferidas Que eu tenho aqui Gente Vou passar ele E já volto Porque rímel minha filha É eternidade Só aqui ó Só aqui ó Só pra lhe mostrar Como máscaras de cílios É tudo na nossa vida Olha que diferença De um olho pro outro Gente Como é que tem gente Que não usa máscara? Tem Tem gente Que não usa máscara Máscara de cílios Como assim gente? Como assim? Não Pior que tem gente Que usa Mas não bota aqui embaixo Gente Como vocês não colocam aqui? Aqui também tem cílios Pequeno Pequeno Mas tem Ó For puxando assim ó Ele desaparece Caguei aqui Vou esperar secar e eu limpo Vou fazer no outro Tá? Já estão acabando Pronto amiga Olha só nosso olho Como é que ficou Deixa eu pegar um botonete aqui E já tentar limpar Porque tem hora que não borre Não borou Não borou E pronto amiga Pronto Eu não vou passar batom Eu não vou passar blush Porque não vai aparecer nada mesmo Batom acho que eu vou passar aqui Sabe o que? Um lip balm Ou se não Vou fazer aquilo que eu falei pra vocês Só pra me sentir que eu tô com batom Vou dar esse verde aqui A da Natura Aquele que fica rosa Só um pouquinho assim ó Só um tiquinho Vou esperar um pouco E vou tirar tudo Essa parte que fica mais hidratante Eu vou tirar com cotonete Vai ficar só coisinha Mas o blush eu não vou colocar Olha só aqui ó Tá tudo sem base Tá vendo? A diferença Ó a diferença Mas não temos que colocar Porque não vai aparecer A gente só vai borrar Nossa máscara Tá bom assim pra mim Vou pegar um cotonete E vou limpar Tirar Tirar a parte hidratante Ó E deixar só a cor Tá vendo? Fica só uma corzinha Bonitinha Seco E pronto! Agora vou colocar a máscara Pra gente ver como é que fica Olha esses cheirinhos Parece que a gente tá super maquiada Olha Não parece que estão super maquiadas Mas não estamos ainda Só da Guilda Silva Comentem aí se vocês gostaram do vídeo O que vocês acharam Tá? Não saiam sem máscara Tá bom? Não saiam sem máscara Na verdade a intenção é Nem sair de casa Nem sair Mas já que vai sair Vamos sair de máscara E levar o álcool em gel Tá? O meu álcool em gel tá ali na minha bolsa Minha bolsa tá bem ali Sai de casa Tem que sair Eu preciso sair disso Não tem como Máscara, álcool em gel Tá? Deus nos baraja De todo mal De toda doença Amém Gostou do vídeo, amiga? Deixa o like do amor Se inscreve no canal Óbvio aqui embaixo Muitas sugestões de vídeos Porque eu adoro receber sugestões de vídeos De vocês Comentem muito o que vocês querem Aqui no canal E é isso Fala no meu Instagram também, amiga Fala no Instagram Pra gente conversar Um beijo Do coração lítico É maravilhoso A gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra aqui amanhã Tá bom? Te espero Beijo Tchau